Elas têm que participar, porque a educação é fundamental em todo esse processo. O apoio das diretores das escolas é importante. Nós temos que obter esse comprometimento. A CopiGraf que fez, a CopiGraf estava presente na reunião, não da ODM, naquele dia, no circo. Mas na nossa reunião, a Cladeza, ele... E a própria CopiGraf já ajudou também no projeto da Vila Zumbi Moac. Já houve uma participação maior. Porque as empresas também estão trabalhando, é complicado o horário deles, né? Mas eu acho que dependendo, a gente consegue conversar com as pessoas. E hoje é importante as empresas terem esse lado positivo social. Empresas que já... Olha, gente, eu acho que talvez nós estejamos... Encerrando, na maneira de falar. Mesmo assim, a gente está trabalhando. Eu vou contar um lance de família. Nós tínhamos uma loja de material elétrico em Blumenau. Sim. E a Piau lançou uma tomadinha que era excelente para ferro, um plugue. Sim. Não queimava, era ótimo. Custava o dobro ou o triplo, mas evitava pagar consertos. E a gente não vendia aquilo. Mostrava, chegava, podia até ser engenheiro. Não, que isso é com asbesto, porque não sei o quê, cobre. O cara olhava, ouvia o preço e ia embora. De repente, começamos a vender. Aí, perguntamos para o Valfrido, que era o vendedor. Como é que você está vendendo isso? Não, doutor, é simples. O cara chega aqui, eu digo que não queima, porque já vem queimado. Quer dizer, nós recebemos gente, vamos vender lâmpada assim agora, engravatada, tudo, eu quero aquela tomada que já vem queimada. É uma frase que às vezes, que nós temos, ODM, é bonito, mas será que o pessoal entende? Nós temos que descobrir, com o marqueteiro, a frase ideal, talvez, para Colombo, por exemplo. Achar uma palavra, ou ajude, Colombo, ou viva, Colombo. Duas, três palavras que a gente jogasse e o pessoal, opa, é hoje, vamos ver. Acho que nós estamos carecendo dessa sensibilidade. É que realmente tem relação, no princípio, até eu mesmo achei meio complicadinho para entender, assim, ODM, daí até explicar, depois... Mas é uma coisa que já está estruturada em nível nacional. Não, mas para o nível internacional, tudo bem, mas no local não funciona. E até o nosso Podemos, Colombo, talvez, o nosso Podemos, Colombo, o Joracha também. Mas será que é o ideal? É diferente do ODM. Vamos perguntar para vocês, como é que o povo da vila vê isso? Nós Podemos, Colombo. Não seria melhor o nosso Podemos, Zumbi? Diretamente dentro da comunidade, com certeza, isso iria melhor. Mas, assim, generalizando... Porque a gente pode ter o nosso Podemos, Colombo, barra, nós podemos, Jumbi, e assim, setorizar a mensagem. Qualquer coisa, né? Isso. Porque, na verdade, o nosso Podemos, o nosso Podemos, Colombo, ele já é do nosso Podemos, Paraná. Então, quer dizer, não tem, porque, de repente, a gente não fazer dentro da localidade ali específico, nós podemos, Vila Zumbi, barra, Colombo... Assim como São José tem sido um exemplo disso e estamos localizando essa proposta dentro de São José dos Pinhais. Então, São José dos Pinhais foi dividido ali, o núcleo, nós Podemos, São José dos Pinhais, foi dividido em seis subnúcleos. Porque cada... e círculos de diálogo foram feitos em cada um desses seis. E daí é o bairro, é pelo bairro. É porque Colombo tem uma particularidade, é muito espalhada as sedes das comunidades. Vem a cidade antiga. A cidade, o centro, nós Podemos, Colombo, centro, nós Podemos, Zumbi, Mauá, Maracanã, Maracanã, em seta é maior que a sede. Houveram dois participantes que já propuseram fazer esse trabalho nas vilas em que eles moravam, que são vilas distantes de Colombo, fica mais ao norte de Colombo. Eu não conheço bem a geografia aqui, mas... Você é proposta aqui? É, enfim, Colombo. Não, você apresentou ali, né? Ah, aqui, entendi. Tinha dois empresários, São Gabriel, São Gabriel, São Gabriel, São Gabriel, onde é que fica? Vocês conhecem? São Gabriel, verdade, verdade. Então, você conhece, né? Essa pedreira dos gregtas. São bairros grandes. São bairros grandes, talvez façam essa divisão aqui e chamar cada uma dessas comunidades para uma reunião específica. Para começar, pode ser. Nós Podemos, São Gabriel, vamos lá. E nós temos o projeto Vila Liberdade, projeto, quer dizer, de alguma forma lá já se autorizou. Apresentar o que de positivo já está acontecendo. A verdade, eu gostaria de convidar também para o próximo coligiado, de repente, o pessoal ali dá apoio. Não sei se vocês conhecem o apoio aqui no Mauá. Eles também, de repente, poderiam participar conosco e contribuir de alguma maneira. Porque ali, hoje, existem vários cursos. Tem curso técnico em eletrônica, montagem e manutenção de microcomputador. Tem curso de inglês, panificação, decostura. Então, assim, é todo um trabalho.